E este book haul é um book haul tomático. Porquê? Porque todos os livros são à volta ou do mesmo autor ou do mesmo mundo. Fantástico. Chamado de Terra-média. Vamos entrar numa viagem pela Terra-média e por vários livros relacionados com a Terra-média. O primeiro livro foi um livro que eu encomendei numa das minhas encomendas, nas minhas intermináveis encomendas ao Awesome Books, mas infelizmente o livro perdeu-se. Ou melhor, nunca cá chegou a casa. Eles devolveram-me o dinheiro e quando o livro apareceu outra vez disponível, eu haha, é desta. É desta que vou comprar o livro e foi mesmo desta. Então o livro é... E a culpa é de um filme que vai sair sobre o autor brevemente. E eu não quero ir ver o filme, apesar de eu nunca vou ver muitos filmes, mas eu não quero ver o filme sem ler este livro. Portanto, é J. R. R. Tolkien, a biography do Humphrey Carpenter, que é considerada a biografia oficial do Tolkien. Eu já estava para comprar há muito tempo, já namorei várias edições, não conhecia esta edição assim tão pequena de bolso e com esta capa que eu por acaso até gosto bastante. Não sei se vocês conseguem ver o símbolo do Tolkien. E estou muito entusiasmada, não só para ler, mas também por finalmente a ter aqui nas minhas mãos. Com a leitura da queda de Gondolin, eu cheguei à conclusão que eu quero ler o Silmarillion e Histórias Inacabadas. ou Histórias Inacabadas. Bem, não sei. Enfim, eu tenho aqui estas edições portuguesas dessas coisas todas. Mas eu habituai-me a ler O Senhor dos Anéis em inglês e às vezes quando leio em português estranho. E eu sei que aquelas edições da... Como é que se chama aquela editora? Aquelas edições mais antigas, mais antigas, são as únicas dos Senhores de Anéis que existem em português. O português às vezes é estranho. A tradução tem falhas. E por isso mesmo, para ler o Unfinished Tales e o Silmarillion, eu acho que vou preferir ler em inglês. Portanto, mais uma compra no Awesome Books. Portanto, o da Silmarillion, numa edição também muito apoconina, de bolso, compacta, com uma lombada muita gira. E o Unfinished Tales também, a mesma edição que eu... Acho que nem me dei conta, para já do tamanho que seriam os livros, nem me dei conta que iam ser em edições a fazer pandã. E estou a ponderar... Ponderar. Não fazer uma releitura este ano do Senhor dos Anéis e avançar para estes dois livros. Mas lá está, ainda estou a ponderar. O que pode acontecer é eu ler na mesma O Senhor dos Anéis e ler um destes livros. Estejam atentos aos próximos episódios para descobrir o que é que eu vou decidir fazer. Numa dessas compras em que comprei alguns livros do Tolkien, este livro estava disponível. Era um livro que eu já andava a namorar. Aliás, era no do Unbook the Pository. Apesar de algumas coisas que estarem aqui, eu já ter lido, que são alguns contos do Tolkien. Mas, com a vantagem de estarem ilustrados, mesmo com ilustrações só preto e branco. E ilustrações do Alan Lee. Portanto, o que temos aqui é Tales from the Perparelius. 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 Eu não vou tentar dizer outra vez aquela palavra porque Perparelius não sai como deve ser. O que é que este livro tem? Tem o Roverandom. Eu vou tentar dizer este nome, mas é muito bom. Farmer Giles of Ham, que eu já li. The Adventures of Tom Bombadil. Smith of Wootenmajor e Leaf by Neagle. Portanto, os quatro últimos eu já li. Só o Roverandom é que eu não li porque não faz parte da edição portuguesa. Os outros fazem parte da edição portuguesa traduzidos. E eu agora queria-vos mostrar aqui uma ilustração e não me aparece nenhuma ilustração. Este é o Farmer Giles of Ham, que eu gostei bastante. As Aventuras do Tom Bombadil. Eu quero mesmo ler isto em inglês porque a musicalidade disto em inglês é outra coisa. Isto é espetacular. E também gostei imenso do Smith of Wootenmajor. Que eu acho que tem... Não é este que tem um dragão. Não me recordo. Estas ilustrações são espetaculares. Para além de ser uma edição ilustrada, tem alguns contos que eu também queria ter em inglês. Sem excuso de comprar outras edições. Já tenho esta edição em que tem estas coisas todas. E este livro não é muito normal aparecer em segunda mão. Portanto, eu quando o vi, agarrei-me a ele. Paguei um bocadinho mais do que costumo pagar neste tipo de livros em segunda mão que eu compro. Normalmente costumo comprá-los a três e qualquer coisa. Três euros e qualquer coisa. E este já foi mais na ordem. Entre os cinco e os seis euros. Eu já, desde que o ano passado li aqui o A Reader's Companion. Que fala sobre uma série de correções que foram feitas ao Senhor dos Anéis. E concordâncias de escrita e de coisas que às vezes não faziam muito sentido da maneira como estava escrito. Mas que tinham sido coisas que tinham passado a Tolkien. Ou que tinham sido coisas que tinham sido corrigidas numas edições. Mas depois, noutras edições, tinham voltado a ficar como nas primeiras. E, ou seja, o Diabo 7. Eu gostei muito de descobrir essas coisas todas. A edição que eu tenho, que está aqui. Em Paperback é uma edição mais antiga. Portanto, a edição que foi emendada é as edições de 2004 para a frente. E eu estava à procura... Ou seja, e também as edições dos 50 anos também são já editadas. Já é editadas. Então eu estava à procura de arranjar uma edição dessas. Por acaso, tinha encontrado uma de 50 anos. Que eles dizem que eram de 50 anos. Em hardcover. No Awesome Books. E de feita lampeira comprei. Só que não foi bem isso que chegou. Chegou realmente uma edição de capa dura. Mas que não é a edição publicada em 2004 ou depois de 2004. Esta edição é de 91. Pois. É só mais de 10 anos antes. Mas enfim. Eu gostei bem-vindo da edição e da capa. Que é o Gandalf. Quando te chego ao Gandalf pelo correio. Numa edição de capa dura. Com estas coisas todas em dourado. Que para mim associo. Vou sempre associar aos livros do Tolkien. Por culpa das edições portuguesas. Que é uma cópia destas edições. Quando o livro vem. Neste verde maravilhoso. Com esta lombada fantástica. Vem praticamente como novo. As páginas não estão amarelas. Tem aqui uns dentes. Aqui. E aqui. O resto do livro está em perfeito estado. Com páginas que não são de papel bíblia. Uma pessoa não vai mandar o livro para trás. Nem vai protestar. Porque esta edição é absolutamente maravilhosa. E eu não me arrependo do dinheiro que gastei nela. Se era a edição que queria. Não. Não era a edição que queria. O que se mete o problema é que. Eu ainda quero aquela edição. Se eu preciso de mais edições do Senhor dos Anéis. Não. Mas eu quero. Até porque ainda não tenho edição com as alustrações do Alan Lee. Portanto. Ai. Agora. Vocês digam-me que isto não é um grande negócio. Este livro novo custava 25 libras. Eu paguei 6 euros para este livro. Que está em perfeito estado. E. Não cheira muito mal. Mas não é dos piores. O outro. Vou-vos mostrar-vos que isto é bem pior. Portanto. Agora estou num dilema. Que é. Vejo-me livre desta edição. Aliás. Isso é uma das razões porque eu me vou livre. Eu tinha. Tinha. Ainda tenho. Porque ainda não me vi livre dela. Uma edição do Hobbit. Com a capa do. Com a capa do filme. Do primeiro filme. Que está em perfeito estado. Está praticamente como novo. Mas o espaço aqui na estante está a acabar. E eu não vou pôr. Não vou arranjar mais espaço para o Tolkien. Porque ele vai ter que se ver. Vai ter que se virar aqui neste sítio. Já estou mandando coisas ao chão. Portanto. Uma das soluções seria. Ver-me livre da minha cópia de paperback. Do Senhor dos Anéis. E da do Hobbit. Problema. A do Hobbit. Eu não tenho problemas nenhum em oferecer. Ou vender. Porque ela está em bom estado. Mas aquela não está nem para dar a ninguém. Porque aquilo não está em condições. Já o comprei assim. Assim que ele parece que andou na guerra. E que não sobreviveu muito bem à guerra. Não está a perder folhas. Mas parece que andou mesmo na guerra. Portanto. É um problema. Porque se eu ao mesmo tempo quiser mais uma edição do Senhor dos Anéis. Ou se quiser mais um livro que eu quero. Nestas séries de coisas do Tolkien. É um grande problema. Porque o espaço está a acabar. E há edições que eu não me vou ver livre. Como por exemplo aquelas edições americanas do Senhor dos Anéis dos anos 60. Que eu não me vou ver livre delas. Se eu alguma vez vou ler naquela edição. Não. Mas eu não me vou ver livre delas. Porque elas têm uma capa muito gira. E porque têm uma história. A história é que o Tolkien. Interestava as ilustrações da capa. Porque não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis. Porque aquilo foi comissariado à ilustradora que ilustrou aquelas capas. Com tão pouco tempo. Que ela nem teve tempo de ler a obra. Nem saber muito bem do que é que ia ilustrar. Mas no entanto teve que fazer as capas. Histórias interessantes. O último livro. Também foi um achado no Awesome Books. E este é um preço muito simpático. É o The Children of Hoodin. Do J.R.R. Tolkien. Com ilustrações do Alan Lee. Em capa dura. Capa dura em excelente estado. Não é forrado. Pronto. Não é deste pano. É assim. Não é forrado em tecido. Como outros que eu tenho do Senhor dos Anéis. Mas é em papel. Portanto isto não aguenta muito bem o manuseamento. Tem... Estão a ver estes... Não sei se vocês conseguem ver. Estes riscos todos que aparecem aqui na lombada. E isto é tudo ilustrações do Alan Lee. Foi uma das razões de eu querer estas edições. Especialmente depois de ler A Cada de Gondolin. Não faço a mesma ideia do que é que isto seja. Mas é uma das ilustrações que aparece neste livro. Este livro só tem um grande efeito. Tem um pivete. Este livro esteve num armazém de certeza. Ou num sítio em que apanhou a imensa umidade. Cheira muito, muito mal. Muito, mas mesmo muito mal. Mas pronto. Tenho mais uma edição fantástica com as ilustrações do Alan Lee. Só me falta The Bird of the Moon de Luthien. Que vai ser a próxima coisa de vir cá para casa. E apesar de... Como eu digo, eu normalmente não sou fã de coisas de hardcover. Coisas. Não são coisas. São livros de hardcover. Vamos falar em português. Mafalda. De capa dura. Livros de capa dura. Não são a minha praia. Mas os livros do Tolkien são uma exceção. E tivesse o Rio de Dinheiro. Eu até comprava. Eram as edições de colecionador que são com capas de tecido e capa dura. E são extremamente duradouras. São livros para a pessoa que a pessoa pode manusear infinitas vezes. E saber que elas não se vão desfazer na mão. Mas que deu uma custa 50€. Para cima. Portanto. Eu já comprei a História da Terra Média. Já gastei um boludo de dinheiro nisso. Portanto. Não creio que vá comprar nunca essas edições. É porque já tem estas. Portanto o Varnez também não precisa mais. E não ser mais uma edição do Senhor dos Unéis. Ilustrada pelo Alan Lee. E só tenho que me decidir qual é que quero. Provavelmente vai ser a edição que vai ser só num livro. Por questões monetárias, obviamente. Porque a versão que tem em 3 volumes. São 150€. 160€. Quer dizer. É normal. Estes livros que têm ilustrações a cores. E não sei se terá também ilustrações a preto e branco. Por exemplo. Isto. Isto é caro de imprimir. E depois comer uma edição de capa dura. Todas as XPTO. Eu não sei. É caro. Tem que ser caro o livro. Mas custa a dar esse dinheiro. Está. Custa um bocadinho. Portanto. Provavelmente será o volume. Que tem o Senhor dos Anéis todo num volume só. E será esse com as ilustrações do Alan Lee. Que entretanto irá viver cá para casa. nos próximos anos. Isto agora chegou a comprar livros. Bem. O Baron Lucien terá que vir primeiro. Que é para ter assim todos os livros ilustrados do Alan Lee. Enfim. Foi Tolkien a mais. Acham que eu devia parar de comprar livros do Tolkien. Digam-me tudo nos comentários. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.